Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que todos vocês estejam bem com saúde, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Rosa e Leão Paixão pelas Orquídeas. Pessoal, quem me conhece há mais tempo sabe que eu cultivo orquídeas, eu cultivo folhagens, cactos, plantas carnívoras, um pouquinho de cada plantinha, de acordo com o meu espaço aqui, que não é muito grande, né pessoal? E o vídeo de hoje, eu venho participar de um projeto muito interessante, que eu gostei muito, e a criadora desse projeto foi a Cris, do canal Orquídeas, Encantos e Natureza. Pessoal, a Cris tem lá muitas orquídeas, muitas plantas bonitas, né? E tem um tempinho já que ela fez esse projeto. Aí, desde lá, então, né, do tempo que ela fez, eu venho juntando as latinhas de latinha de cerveja, latinha de refrigerante, tinha um pouco de lacre também. Aí, no sábado, eu fui com meu esposo e nós vendemos as latinhas. Então, aí, no início do vídeo, vocês vão ver aí os sacos de latinha, que eu gravei um pedacinho, né? Eu não gravei lá no lugar, né? Não gravei, não trouxe nenhum papel, nada, mas foi assim, deu quatro quilos de latinha e um pouco, um pouquinho de lacre, né? E o preço do quilo aqui na minha cidade, em Rio Claro, que é interior de São Paulo, é oito reais, né? Deu quatro quilos, deu um pouquinho mais de quatro quilos. Então, deu trinta e dois reais e trinta e cinco centavos, né? E o projeto da Cris, eu achei muito bacana. Além da gente tirar as latinhas, né? Que nem às vezes a gente toma alguma coisa aqui e guarda, às vezes vai em algum lugar, acha, recolhe, né? Se vê na rua, recolhe também, não tem problema nenhum, porque a gente tá ajudando o meio ambiente, né, pessoal? E teve aniversário do meu filho, né? O mais novo, aí o pessoal tomou lá cerveja, refrigerante, a gente também guardou as latinhas pra poder fazer esse projeto, né? Então, cada um que tinha me dava e eu ia guardando aqui de casa também e aí virou isso aí quatro quilos e pouquinho. Aí, pessoal, como eu falei, vocês vão ver, né, o tanto de latinha que tinha no começo do vídeo e eu queria muito comprar asamiocuca black, né? Eu tenho da verde, ó, tá bem bonita. Olha como que tá a minha verde. Olha, tá linda, linda. Olha, tá com esse broto novo aqui, ó. Um outro broto novo aqui. Aqui eu coloquei um plastiquinho porque ela tava tombando e eu não sei de quebrar. E ela tá bem bonita, né? E aí eu queria adquirir a black. Aí, pessoal, nós fomos aqui num viveiro. Essa daqui é a mini black. Olha que bonitinha que ela é. Aí eu fiquei encantada por ela, aí. Então, com esse dinheiro, né, 32 e 35, na verdade, é 35 centavos, ficou guardado aí pra colocar no meu cofrinho. Asamiocuca black mini custou R$ 32,00. O substrato eu já tinha. O vazinho foi R$ 9,90, mas foi inteirado, né, com outro dinheiro daqui de casa mesmo, que a gente comprou esse vazinho pra colocar ela. Eu queria deixar os três iguais assim, mas aí como ela é mini, torta se coçando ali. É, eu coloquei nesse menor. Aí eu tenho esse verde com asamiocuca verde e tenho esse outro marrom aqui com a minha rafis, ó. Tá bem grandona. A luz tá acesa, pessoal. Tá bem nublado o tempo e choveu bastante. Hoje é segunda-feira, mas o vídeo vai amanhã. Choveu bastante ontem. Até fez um pouco de bagunça lá, desplantou alguns cactos, mas é coisa normal, né, que acontece. É sombrite que fica aqui, ó. Esse sombrite que fica aqui, que eu deixo aqui, ó. Pra não fazer bagunça aqui, assim, na mesinha, aqui nas carnívoras, tudo, né. E tem uns vazinhos ali também pra proteger do sol. E as carnívoras que estão aqui, a minha renda portuguesa, tudo protege elas do sol. Esse sombrite, às vezes, com o vento, ele voa em cima do cactário lá e acabou arrancando os cactos de lugar. Aí eu corri aqui, corri lá, arrumei, mas mesmo assim, fez um pouquinho de bagunça. Mas já arrumei tudo. Tô voltando aqui pro vídeo, pessoal. Torta deitadinha ali, agora. É, foi esse, essa plantinha que eu consegui comprar, né. Então, juntando uma latinha pra comprar uma plantinha. Olha aí. Pessoal, participem do projeto, né, que a nossa amiga lançou, que é muito bacana. Eu acho que deve ter uns cinco meses, mais ou menos, que ela lançou, que eu fui lá dar uma olhada no canal dela novamente. E pra mim ter certeza, assim, né. Acho que é cinco meses, mais ou menos. E achei muito bacana. Gostei muito. Espero que você tenha gostado, Cris, né. Eu participei aqui do seu projeto também. E incentivo todos vocês a participarem. Se tiver aí latinha, vendam aí. Junta uma, junta latinha pra comprar a plantinha. muito bacana. E quero pedir que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem os vídeos, se vocês gostam do meu conteúdo. Eu amei a minha mini zamioculca black. Deu uma travada na língua. E vocês, pessoal, vocês gostaram? Fala aí pra mim nos comentários, tá bom? Então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.